Estamos aqui no Parque do Rio Doce, onde está sendo realizada uma grande operação de fiscalização numa parceria do Instituto Estadual de Florestas com a Polícia Militar de Meio Ambiente. São mais de 32 pessoas envolvidas nessa grande operação. Nós temos também o apoio do Comando de Operações Aéreas. Veio uma equipe de Valadares especificamente para essa operação. De forma que a gente conseguiu lançar diversas equipes em lagoas, onde o acesso por terra é muito mais complicado. E conseguimos, então, durante o dia hoje, saturar esses ambientes, essas lagoas, infiltrar os nossos policiais diretamente nesses ambientes, de forma a preservar, efetuar a prisão desses infratores ilegais que estão utilizando essas lagoas como captura de animais ou pesca ilegal.